Bom dia, amigos. Seguimos neste Drucker's Daily com a série onde nosso adorado mestre e mentor conta histórias e faz revelações sobre a pessoa que mais respeitava e amava em sua família, Berta Bondi, sua adorada avó. Sem esconder que todos achavam que ela, sua avó, Berta Bondi, fosse meio maluquinha. Conta o mestre. Todos adoravam vovó. Era realmente uma pessoa muito engraçada. Da mesma forma que a senhora da mercearia sorriu diante apenas da menção do nome da vovó, todos caíam na risada apenas ao mencionarmos alguma palavra ou detalhe que lembrasse mais uma das muitas histórias da vovó. Nossos amiguinhos, quando éramos bem pequenos, pediam Peter, conta mais uma história da sua vovó. E depois que eu contava, rolavam de rir. Como, por exemplo, a história de que, depois de ser atormentada durante muitos anos por um dos seus cunhados, a vovó decidiu limpar e arrumar o armário da cozinha. Quando terminou a arrumação, chamou a todos para ver. Estava orgulhosa da nova ordem. Na prateleira de cima, grudou um cartão com os seguintes dizeres na sua caligrafia vitoriana Xícaras sem alça Na prateleira de baixo, um outro cartão com os dizeres Alças sem xícaras Bom dia e até amanhã.